Olá pessoal, o Cosseno aqui está aqui na NSC Comunicação. Vamos conversar com o Mário Neves, conhecido de todos vocês, presidente da empresa, para falar sobre as novidades da marca que foi revelada esta semana e o que vem por aí. Tudo bom, Mário? Tudo bem, Gilson. Obrigado por nos receber. Passado bastante tempo, grande expectativa, mercado todo ansioso em conhecer a marca, que vem por aí. Vocês anunciaram agora, mas apenas a marca-mãe. E a marca dos veículos, dos produtos deles, em que pé está isso? Na realidade, o que nós anunciamos, digamos, em primeira mão para o nosso público interno, no sábado, sábado passado, foram todas as marcas que vão alterar. Porque, na realidade, todas as marcas são apenas duas, que é a televisão e o grupo. Nós, agora, passaremos a ser a NSC TV, como foi escolhido pelo nosso voto popular, aí no mês de março, abril, e depois, maio, efetivamente, tínhamos as respostas. E, a partir daí, a gente começou a trabalhar na construção da marca, a partir do nome. E teremos, em breve, levar ao público essa finalização para o público se acostumar com o NSC TV. E, também nessa mesma linha, nós definimos lá atrás que nós teríamos o mesmo nome da televisão, seria o nome do conglomerado, das empresas de mídia do grupo NC. Então, nós teremos o NSC Comunicação, como tu já comentaste aqui na abertura. Esse é o sentido. O que mais muda? Apenas o nosso programa NSC Notícias, que substitui o PTV2, o RBS Notícias de hoje. Então, no dia 15 de agosto, será a última edição do RBS Notícias. E, no dia 16 de agosto, começamos, então, com o NSC Notícias. Por que a estratégia de fazer, aos poucos, pílulas? Normalmente, quando você tem um lançamento, qualquer que seja sabão em pó, uma nova marca, um novo produto, você lança tudo, um turbilhão, assim, para arrasar a quarteirão. Por que essa tática de, aos poucos? Na realidade, não é uma tática. Quando o grupo NC adquiriu a RBS Santa Catarina, o período contratual, o prazo estabelecido entre os acionistas, foi de dois anos. Como isso efetivou-se no meio do ano passado, nós teríamos até a metade de 2018 para fazer essa transição. Nós é que entendemos que deveríamos antecipar isso. E começamos a trabalhar. Mas não é algo simples, né? Trabalhar uma marca com esta relevância, com esse impacto no Estado, tão rapidamente. Então, nós estamos trabalhando, tem que pensar em muitas coisas, né? E queríamos a participação popular. Tem uma questão importante, né? E para o teu público é importante isso, assim, as questões de marca hoje estão cada vez muito mais difíceis. Está tudo registrado. É difícil tu localizar uma marca. Quando tu localiza essa marca, tu tens que fazer várias consultas. Então, tudo isso fez com que o time realmente fosse um, parece um pouco longo, né? Mas veja, nós escolhemos o nome final, meados de maio, final de maio, o nome. Começa o trabalho a partir do nome da marca. Um outro trabalho longo, feito pela Interbrand. Definida a marca, como é que a gente tem que definir material, tem que definir filme, tem que definir tudo, todas as suas aplicações. E nós temos a certeza que ainda vai faltar alguma coisa. Então, a gente não está indo em pílula. A gente acha que está indo num momento adequado. Mas só vai mudar a televisão. Os jornais e as rádios continuam com os mesmos nomes, mesmas marcas, mesmos logotipos? Ou tem alguma novidade também? Não, eu acho que é bem interessante isso. Só quem altera o nome é a TV, né? NSC TV. Os jornais continuam sendo o Diário Catarinense, a Hora, o Jornal de Santa Catarina, a Notícia, as rádios continuam sendo o CBN Diário, Atlântida, Itapema. Então, continuamos tendo todos os nossos veículos com os mesmos nomes, exceto a TV. Nós teremos um novo portal em breve, né? Até a virada do ano a gente vai ter um novo portal digital e aí sim teremos também um novo nome, que ainda estamos aguardando para definir. Ele vem para o lugar do Clique, RBS? Exatamente. Mas continua tendo o G1 e esse novo? O G1 é uma plataforma nacional, né? Onde nós estamos agregados na Globo, né? Continua normal o G1 e teremos um novo. E aí sim, um novo modelo digital, um novo modelo de portal, agregando mais veículos. Nós teremos mais novidades pela frente, teremos mais novidades, tanto em jornais, tanto na plataforma de jornais, tanto impresso quanto digital. Bom, quando nós anunciamos que os novos acionistas estavam chegando, foi dito que eles tinham a intenção de investir muito forte nos produtos que estavam adquirindo e, inclusive, ampliando para plataformas que não existiam no portfólio de vocês. Você estava falando agora que virão novidades. Você pode dizer aonde que estão sendo feitos esses investimentos? Na realidade, nós mapeamos isso, né? Vamos ampliar, nós não ficaremos apenas com... É nosso objetivo, é nosso desejo ampliar a nossa participação na comunicação catarinense. Mas tem que ter um pouco de... Como nós somos... Nós temos uma ampla audiência, né? Tanto em todos os nossos veículos, na liderança, né? E hoje tem uma série de outras... Outros veículos posicionados, enfim. Para a gente... Para fazer sentido para nós, tem que ser algo que realmente tenha muito impacto. E é isso que a gente está estudando. Nós somos agora focados em fazer essa transição, que é muito importante. É uma transição de uma empresa de 38 anos, de uma forte atuação no Estado. Não é simples, né? Que entra na vida... Entrou na vida de todos os catarinenses durante todo esse tempo. Então a gente tem que focar muito nisso. Sem perder a... Assim, o olhar sobre outras questões que estão acontecendo ao redor da comunicação catarinense. Que é, né? Reforçar aqui o nosso centro de trabalho. Será em Santa Catarina. Regionalmente, trabalhando em Santa Catarina. Bom, mesmo com os novos acionistas, o grupo continuou enxugando em Santa Catarina. Quer dizer, na televisão se percebeu muito isso. Hoje vocês têm, de produção local, os jornalísticos, os três jornalísticos, né? É uma tendência de continuar assim? Tem algum projeto de produzir material local, de fazer produções pelo Estado? Como é que você vê a televisão nesse sentido? Na realidade, o que a gente tem, né? Nós temos uma... Nós sempre adequamos a nossa programação muito em vista da audiência. Daquilo que o público efetivamente quer. Isso é o que nos move. O que nos movimenta são os nossos clientes sinais, que é o público. Em alguns momentos, pode parecer que se tem uma pouca participação local. Não é o que o nosso público quer. Porque quem tem grandes participações locais não tem resultados de audiência expressivo. O que nos interessa, efetivamente, o que nos movimenta é a atenção do público. Então, a nossa programação vai toda nesse sentido, né? Se nós conseguirmos desenvolver, né? Estamos sempre atentos a isso. Bons projetos. Bons projetos. Locais. Que consigam, com qualidade, fazer... Ter uma boa repercussão junto ao nosso público, nós teremos. Se tiver, também, obviamente, tem que ter a condição econômica para que isso aconteça, sustentabilidade, nós teremos. Se nós não tivermos esta adequação, se o público não fizer, né? Porque eu brinco sempre, não mexer os ponteiros na audiência, não tem razão de ser a gente fazer alguma coisa que vá competir com uma programação nacional de excelente qualidade, que o país inteiro reconhece. E nós fazemos como, como é que a gente faz, como é que a gente trabalha as questões locais, com impacto. Assim como nós fizemos agora no Globo Repórter de sexta-feira passada, levando Florianópolis para o Brasil inteiro, um programa que há quatro anos não tinha a audiência que esse programa teve. Essa edição, excelente. Excelente audiência. Então, vale mais a gente fazer com bastante impacto chegando a muitas pessoas do que ter apenas tempo no ar com pouca audiência. Nós temos que trabalhar, nós somos veículos de massa, a televisão, que tem que chegar em muitas pessoas. Em relação à receita publicitária, você, este ano e o ano passado, como é que foi isso no grupo? A receita publicitária tem andado sem crescimento, tanto em 16 quanto será em 17. A nossa previsão é fazermos flat, 16 com 17. Jogando contra uma inflação, realmente a gente tem uma perda. Como é que é a relação da tua diretoria com os acionistas? Eles ficam em São Paulo, você fica aqui. E qual é o envolvimento deles? Eles vêm para cá, é tudo à distância? Os nossos acionistas, desde o primeiro momento, os nossos acionistas, a comunicação, a mídia é um dos braços do grupo. O grupo trabalha com energia, com construção, com farma e com comunicação. E desde o momento da aquisição, está muito claro para os acionistas de que essa seria uma operação que eles controlariam através do seu conselho de administração. E é assim que funciona. Essa é a nossa governança. Tem um grupo gestor aqui em Santa Catarina que reporta ao conselho uma vez por mês e semanalmente, uma vez por mês formalmente, e semanalmente através de conversas telefônicas. Os nossos, ou até mesmo idas, ou vindas. Mas tem uma certa também, ainda um certo momento de passagem, de bastão. Mas desde o início foi sempre colocado, e o Carlos Sanches, que é o acionista majoritário, sempre foi muito claro. O empresário, ele se diz, sou empresário paulista, que não vou morar em Santa Catarina, mas tenho enormes interesses neste estado, tanto por isso que eu investi nas principais empresas de comunicação deste estado, daquele estado que ele dizia. Então, tem uma transição, tem uma mudança aqui da antiga família, proprietária, dos proprietários ainda que eram oriundos da comunicação, que tem quase 60 anos na comunicação, e eram a sua atividade principal, a comunicação, não é o caso do nosso novo controlador. Entendi. Com relação à política comercial, como é que está o relacionamento com as agências? Vocês têm mudado postura com relação a anunciantes, com relação a agências? A tecnologia fez todo mundo repensar modelos, né? Como é que está esse dia a dia dos veículos do grupo no estado com as agências de comunicação? Olha, a gente tem, a gente cada vez mais quer simplificar a vida de todo mundo, porque é uma necessidade, né? Então, a gente quer melhorar sempre, primeiro, dados, né? Nós, enquanto comunicação, é uma indústria que precisa melhorar os seus dados. Sabe, acompanha, até mesmo poucos canais de televisão assinavam Ibope, não tinha um Ibope, né? Algumas agências não têm Ibope, então é algo um pouco complexo, assim. A gente está sempre ao lado para levar muito mais informação, porque é uma necessidade do mercado e do anunciante. Então, nós estamos trabalhando muito em resultado para o nosso parceiro comercial, informações para ele, para que ele tenha a melhor decisão para ele, para o seu negócio, sendo realmente uma solução para ele. e incentivando as agências, promovendo que isso aconteça mais fortemente também com as agências, sendo aos anunciantes, aos seus clientes, uma verdadeira empresa de soluções, que é o que a gente quer ser. Perfeito. Você passou raspando em cima de um tema que certamente é de interesse do público interno de vocês, dos anunciantes e do mercado de modo geral. Quais são os investimentos nos próximos meses, neste ano ainda? O que você pode antecipar dessas novidades que você passou raspando? Você pode aprofundar um pouco mais? Nós vamos... Bom, a gente faz uma importante mexida agora no nosso DNA, digamos assim. Nós mexeremos o principal ou o maior produto catarinense, que será o NSC Notícias. Esse, sem dúvida, é o que mais atinge pessoas. Em vários momentos, o NSC Notícias ganha das novelas, até mesmo de outras programações mais fortes nacionais. Ele é algo bem forte. Então, a gente vai ter essa mexida importante. muda cenário, mudam vinhetas, muda uma série de coisas para levar algo novo ao nosso telespectador. O que não muda? O nosso conceito, a nossa credibilidade, o jeito de fazer jornalismo continua o mesmo. Nós continuaremos da mesma forma. Isso não altera. Isso está lá na nossa essência. Até o final do ano, a gente deve ter uma mudança importante nos nossos jornais. Os nossos jornais ficarão mais... Reforçaremos os nossos jornais impressos e digital. Modificaremos a nossa plataforma digital e daremos uma rejuvenescida nos nossos jornais impressos. Fazendo algo bem mais consistente do que a gente faz hoje. E no primeiro semestre do ano que vem, em janeiro, tem o switch-off, que está demandando... O switch-off da TV analógica, que está nos demandando muito investimento, por razões óbvias. A ordem de grandeza, nós, desde que começamos a digitalização, já passamos de 100 milhões de investimentos, só no Estado. E isso é algo que realmente demanda muito, muito, muito investimento, muita energia. Temos que trazer toda a população para que ela esteja no digital e a gente mantenha as nossas audiências. Depois, passado isso, que vai ser no final de janeiro, nós vamos ter, ainda no primeiro semestre, alguma mexida nas rádios. As rádios também sendo melhoradas, trabalhadas, darmos atenção para esse veículo fantástico, maravilhoso, que cada vez cresce mais em outras bases, enfim. E depois, no meio do ano, de novo, mais uma mexida na televisão, também dando uma sacudida. Mas ainda tem bastante tempo até lá, vamos devagar. Tomário, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista. desejo sucesso na missão, que não é fácil. E até a próxima vez, pessoal. Eu que agradeço, acontecendo aqui, por ter dado essa oportunidade para a gente poder falar um pouquinho.